Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Souza, vou ser o professor de vocês aqui na disciplina de circuitos digitais que está sendo ministrada de forma remota aqui no semestre de 2020.3 pela UFESA, certo? Então no vídeo de hoje nós vamos fazer uma pequena introdução do que são os circuitos digitais, que é o objeto de estudo dessa disciplina, certo? Então antes de tudo, antes de iniciar o estudo de análise e projeto de circuitos digitais, vale a pena perguntar o que é propriamente dito um circuito digital. Então para a gente responder essa pergunta, é necessário nós entendermos dois conceitos importantes, que é o conceito de um sinal analógico e o conceito de um sinal digital, certo? Qual a diferença de um sinal analógico para um sinal digital? A diferença principal refere-se ao eixo de amplitude destes sinais, certo? Então um sinal analógico é aquele que possui infinitos valores de amplitude. Já um sinal digital é aquele que apresenta apenas valores finitos de amplitude, certo? Vai ficar mais claro quando apresentar essa figurinha aqui para vocês. Aqui em cima nós temos um sinal analógico e aqui embaixo nós temos um sinal digital, certo? Vamos analisar aqui o sinal digital. Veja que em termos de amplitude, que aqui é o eixo vertical, certo? Ele apresenta dois valores de amplitude apenas, né? O valor de amplitude que está aqui embaixo e o valor de amplitude que está aqui em cima, certo? Ou seja, um valor que vamos chamar aqui de desligado e um valor que vamos chamar aqui de ligado, certo? Independentemente disso, esse sinal de baixo, ele só tem dois valores de amplitude possíveis. Ou ele está desligado ou ele está ligado. Então é um sinal digital, certo? Já esse sinal de cima, veja que ele pode assumir infinitos valores de amplitude, certo? Então você tem vários valores de amplitude que esse sinal pode assumir. Então esse é um sinal analógico, certo? Um questionamento válido a se fazer é o seguinte. Um sinal digital não necessariamente ele só possui dois valores de amplitude. Ele pode possuir mais de dois valores de amplitude, desde que sejam valores finitos de amplitude, certo? Você tem um número finito de valores de amplitude possível para aquele sinal, certo? Já um sinal analógico não, ele tem realmente infinitos valores possíveis para amplitude. Por exemplo, certo? Vamos colocar dois exemplos aqui. Um sinal analógico e um sinal digital, certo? Um sinal digital, por exemplo, é o sinal de uma lâmpada, certo? A lâmpada ou ela está desligada ou ela está ligada, certo? Outro tipo de sinal digital é a quantidade de dedos que você consegue mostrar com as suas duas mãos, né? Você tem um número finito de quantidade de dedos que você consegue mostrar com as suas duas mãos. Isso é um sinal digital, certo? Um sinal analógico é o sinal da minha voz, certo? Por exemplo, eu posso colocar vários valores possíveis de volume à minha voz, certo? Então, isso é um sinal analógico, pois bem, certo? Entendido essa diferença, vamos entender o que é propriamente dito um circuito digital, certo? Um circuito digital é aquele cujas entradas são sinais digitais e cujas saídas são sinais digitais, certo? Por consequência, um sinal, um circuito analógico é aquele que as entradas são sinais analógicos e as saídas são sinais analógicos, certo? Pois bem, então, nós acabamos de dizer que um circuito digital é aquele que recebe como entrada sinais digitais, certo? Processa essas entradas e retorna saídas digitais. Então, por exemplo, nós temos aqui uma caixinha que está representando nossos circuitos digitais. Nós temos M entradas digitais aqui e vão ter N saídas digitais. Não necessariamente a quantidade de entradas e a quantidade de saídas são iguais, certo? Aonde que a gente pode encontrar os circuitos digitais? Nós podemos encontrar em várias aplicações. Basicamente, grande parte da tecnologia encontrada hoje, ela é construída a partir de circuitos digitais. Então, nós podemos encontrar circuitos digitais, por exemplo, nos computadores, certo? Os computadores, eles são construídos a partir de um arranjo de circuitos digitais, certo? Alguns chips internos dos celulares também são construídos a partir de circuitos digitais. Até mesmo porque boa parte dos celulares atuais, eles nada mais são do que computadores portáteis, né? As câmeras digitais também são construídas a partir de circuitos digitais. E os videogames, por serem computadores também, certo? São construídos a partir de circuitos digitais, assim como dispositivos médicos, certo? Nos últimos anos, existe uma tendência de migração dos dispositivos médicos, que anteriormente eram predominantemente analógicos, para a utilização de circuitos digitais, certo? Pois bem, os sinais digitais mais comuns utilizados no campo de circuitos digitais, são aqueles que assumem apenas dois valores de amplitude, certo? O valor que eu vou denominar nível lógico 1, certo? Que também é o nível lógico ligado ou nível lógico alto, e um nível lógico 0, que é um nível lógico desligado ou nível lógico baixo. Esse tipo de sinal, que assumem dois valores de amplitude, nós denominamos de sinal binário. E o que é importante dizer é o seguinte, os circuitos digitais, eles continuam sendo circuitos eletrônicos. Então, eles são construídos utilizando dispositivos eletrônicos que se tem comumente, resistor, transistor, diodo, enfim, certo? E esses componentes eletrônicos, são componentes que trabalham com níveis de tensão, certo? Então, esses sinais da eletrônica digital, eles também devem ser representados por níveis de tensão, certo? Como os sinais que são mais utilizados na eletrônica digital são os sinais binários, que são aqueles sinais que assumem dois valores de amplitude, certo? Você vai precisar de um valor de amplitude para representar o nível 1, e um valor de amplitude para representar o nível 0. Por exemplo, o nível alto, o nível 1, pode ser representado com mais 5 volts, e o nível 0, o nível baixo, pode ser representado com 0 volts. Então, muito bem. De nada adiantaria a gente estudar os circuitos digitais se esses circuitos não tivessem vantagem em relação aos circuitos analógicos. Pois bem, quais são as principais vantagens dos circuitos digitais? A primeira vantagem é que os circuitos digitais são bem mais fáceis de projetar do que os circuitos analógicos. Os circuitos analógicos, geralmente, o processo de projeto dele requer um conhecimento muito grande de matemática, certo? Em matemática relativamente complexa. Já os circuitos digitais, o conhecimento que requer de matemática é bem simples, certo? E além disso, o próprio método de projeto de circuitos digitais, ele é mais simples do que o método de projeto de circuitos analógicos, certo? Outra vantagem refere-se ao armazenamento da informação, certo? O armazenamento da informação num circuito digital, ela é feita de uma forma muito mais simples do que num circuito analógico. Então, circuitos em que é necessário armazenar uma informação, você fazer isso usando um circuito digital, é bem mais simples do que você fazer isso usando um circuito analógico, certo? Outra vantagem em relação aos circuitos digitais é que eles são mais precisos do que um circuito analógico. Vamos colocar aqui um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que você queira projetar um circuito que efetua uma certa operação matemática, certo? O resultado dessa operação matemática, ele vai ser mais preciso num circuito digital do que num circuito analógico. Por que isso? Principalmente devido à imunidade ao ruído. Os circuitos digitais, eles são mais imunes ao ruído do que os circuitos analógicos, certo? Outra vantagem é que os circuitos digitais, eles são mais versáteis, ou seja, eles conseguem executar mais funções diferentes. Por exemplo, algumas funções como logaritmo, raiz quadrada, exponenciação, em circuitos analógicos são muito complicados de serem executadas. Já no circuito digital, essas funções são muito facilmente feitas, certo? A prova disso, a prova que os circuitos digitais, eles são mais versáteis do que os circuitos analógicos, é que boa parte das tecnologias atuais, elas são moldadas em relação aos circuitos digitais, não aos circuitos analógicos. Outra vantagem, como eu já comentei, os circuitos digitais, eles são mais robustos ao efeito do ruído do que os circuitos analógicos. O projeto de circuitos digitais, ele costuma ser mais barato do que o equivalente ao analógico. Isso também é outra vantagem, além de permitir a utilização de técnicas avançadas de processamento digital de sinais, como o caso da codificação e o caso da criptografia. Dado isso, por que é importante estudar os circuitos digitais, certo? O primeiro motivo para se estudar os circuitos digitais, refere-se a entender o princípio de funcionamento dos computadores, certo? E o outro motivo é projetar os circuitos eletrônicos, certo? Você projetar soluções que utilizem circuitos digitais. Só que existe um problema na utilização de circuitos digitais. O primeiro problema dos circuitos digitais é o seguinte. Na natureza, grande parte dos sinais disponíveis na natureza, eles são analógicos, certo? Ou seja, são aqueles sinais que assumem infinitos valores de amplitude. Só que a gente viu que os sinais que são processados pelos circuitos digitais são sinais digitais, certo? Então a questão aí que entra é o seguinte. Como nós podemos processar um sinal que é analógico utilizando um circuito digital? Ou melhor, como nós podemos usufruir das vantagens de um circuito digital para realizar o processamento de um sinal analógico? Vou colocar aqui um exemplo. Vamos supor que você tenha um sistema que controle a temperatura de uma sala. A temperatura, ela é uma variável analógica. Vamos supor que você queira um sistema que pegue, leia a temperatura de uma sala e a partir da leitura da temperatura dessa sala faça algum tipo de processamento, sei lá, para controlar o ar-condicionado. Como é que eu posso fazer isso com um circuito digital? A primeira pergunta é, poxa, mas a temperatura é um sinal analógico. E aí, eu acabei de descobrir que os circuitos digitais processam apenas ondas digitais. Como é que eu vou processar uma informação que é analógica utilizando um circuito digital? A solução para isso, certo? É converter a forma de onda que é analógica para uma forma de onda digital. Esse processo a gente chama conversão analógico digital ou conversão AD. Os fundamentos matemáticos da conversão analógico digital a gente não vai estudar aqui na disciplina. Mas é importante entender pelo menos alguns conceitos da conversão analógica digital. Um desses conceitos é entender que a conversão analógica digital é composta por três etapas. A primeira etapa consiste em amostrar o sinal. A segunda etapa consiste em quantizar o sinal. E a terceira etapa consiste em converter as amostras quantizadas em um sinal binário. Esse processo a gente chama de codificação. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha aqui um sistema em que um certo usuário ele utiliza um microfone para falar, para gravar a voz, por exemplo, certo? Como é que esse sinal de voz pode ser processado por um circuito digital? O sinal de voz é um sinal analógico. Então, neste caso, nós precisamos converter esse sinal analógico num sinal digital. Para isso, eu vou utilizar o processo de conversão analógico digital. Muito bem. Nós entendemos aqui o processo de conversão analógico digital. Só que, da mesma forma como muitas ondas a serem processadas pelos circuitos digitais são ondas analógicas, boa parte das ondas de saída dos circuitos digitais deveriam ser analógicas também. Por exemplo, quando eu tenho um sistema de processamento de voz, eu quero que minha voz, que é analógica, seja processada por um circuito digital. Beleza, a gente já sabe como solucionar isso. É utilizar um conversor analógico digital. Só que, eu quero escutar o som processado. E o som é uma onda analógica. Só que o circuito digital só consegue gerar um sinal digital. Como solucionar esse problema? Então, nós devemos pegar o sinal digital e converter ele em um equivalente sinal analógico. Utilizando o processo de conversão digital analógico. Da mesma forma, nós temos aqui um sistema digital que tem uma onda, um sinal digital de saída. E eu quero reproduzir ele no alto-falante. O alto-falante, ele só permite sinais analógicos. Então, como é que eu faço? Eu pego o meu sinal digital e converto ele em um equivalente analógico. Esse equivalente analógico vai ser reproduzido pelo alto-falante. Há um detalhe importante. Os processos de conversão analógico digital e digital analógico, eles internamente introduzem perdas. Então, vamos supor o seguinte, para eu entender melhor. Pega uma onda analógica, converta ela para digital, a partir do processo de conversão analógico digital e pega essa onda digital e converta novamente para analógico, pelo processo de conversão digital analógico. A onda de saída não vai ser igual a onda de entrada. Vai existir uma perda nesse processo de informação, certo? Só que nos sistemas modernos, essa perda é muito, muito, muito baixa. E é praticamente desprezível. De forma que, mesmo você tendo essa perda nos processos de conversão analógico digital e digital analógico, ainda é vantagem utilizar um circuito digital. Outra observação é que, na maioria dos sistemas digitais, o processo de conversão analógico digital e digital analógico, eles trabalham em conjunto. Então, vamos supor um sistema de ajuste de temperatura do ar-condicionado. Então, você tem a temperatura, que é um sinal analógico, que vai ser medida a partir de um sensor, certo? Esse sensor vai gerar um sinal analógico. Então, vamos supor que eu queira processar essa informação usando um circuito digital, que está aqui, ó, processamento digital. Só que o meu circuito digital, ele só permite trabalhar com entradas digitais e saídas digitais. Então, o que eu faço? Pego minha onda analógica, a orienta do sensor, e converto ele para digital a partir do processo de conversão analógica digital. Vamos supor que essa onda de saída digital, ela vai para um controlador. Só que esse controlador admite apenas sinais de entrada analógicos. Só que a saída do meu circuito digital é digital. O que eu faço? Converto minha onda de saída digital para uma onda analógica a partir do processo de conversão digital analógica. Então, pessoal, ficamos por aqui nesse vídeo de hoje. Na aula de hoje, nós aprendemos os conceitos fundamentais que regem um circuito digital, o que é um circuito digital e por que utilizar um circuito digital, bem como os processos de conversão analógica digital e digital analógica. Então, na próxima aula, nós vamos iniciar o estudo de sistemas de numeração, em particular, o sistema de numeração decimal, binário e hexadecimal.